É com orgulho que apresentamos a história viva do Braia, que cresceu junto com a cidade E se transformou em um dos maiores centros esportivos e de recriação da América Latina Mas a história do Praia Clube vai além, é uma história de pessoas São histórias de famílias que buscaram lazer, esporte e a companhia de amigos E encontraram algo muito mais valioso Desde a fundação, produzimos e sediamos eventos memoráveis Shows, festas e grandes competições esportivas fazem parte da rica história do Braia Hoje nós estamos recebendo a Marta Sobral, uma das maiores referências do esporte olímpico do Brasil, o basquete Na verdade, presidente, eu que agradeço, a gente fica feliz em saber O esporte está sendo bem representado aqui no Uberlândia Praia Clube é um exemplo para todos os esportistas e atletas e para todos que gostam do esporte São mais de 301 mil metros quadrados, 100% acessíveis Um lugar onde a tradição se encontra com a inovação E o esporte se transforma em paixão Vamos juntos aqui com o Samuka, 17 anos de idade Mas o Samuka está na frente Vai ser na batida de cabeça Samuka, vem chegando Vem, chega com você, Samuka Eu quero comparar esta cidade com a Disneyland Dizemática A Copa do Brasil A Copa do Brasil Termino o jogo O Braia Clube é campeão A Copa do Brasil 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 Pico, Nayeli vira pra prisão!